Fala parceiro, bem-vindo ao canal Moonshine Brasil Gostou ou fala? Gostei Eu posso passar até a cozinha, amor? Pode Não vou trabalhar Puta, não Bom, agora chegou a hora da verdade Vamos degustar o nosso Moonshine Aqui, ó, eu separei essas duas garrafas Não tem condição de beber Porque tem metanol puro Aqui tem só um pouquinho aqui, assim, ó Essa aqui tá até a boca Mas eu vou sentir o sabor do metanol Nada mais justo O meu metanol não é qualquer metanol O cheiro é violento Não vou ficar cego não, meu pai O que está lindo parece água Mas é a água do satanás Nossa, velho Ó, sabe álcool Mas é aquele álcool forte Tipo de posto Que você... Aça Quando você põe na mão não dá aquele puta calorasso Queima a mão, sei lá, não Vocês são horríveis, é o mesmo álcool que vocês são na boca Então eu vou mostrar o efeito do bagulho Então eu vou mostrar o efeito do bagulho Eu vou chegar perto de vocês aí, ó E apagar a luz, senão não dá graça, ó Entendeu? Isso aqui não dá pra beber O bagulho queima Bonito, né? Azulinho, assim, pra caralho Mas não dá não Não dá Não dá Então eu guardei isso daqui Faz pra usar como combustível Entendeu? Álcool Isso aí é álcool Deixa eu fechar aqui isso Não evapora Então essas duas garrafas não dá pra beber Não dá pra consumir Já Essas duas peteias aqui Puta, os cachorros vão latir Essas aqui já são impenestíveis Essas aqui já não produzem aquela chama E o cheiro já é um pouquinho mais apetitoso Vamos ver como tá Isso aqui é igualzinho Eu tava pensando aqui, não comprei aqui Eu coloquei aqui Entendeu? Essa aqui vai ser tipo um troféu do canal Eu vou colocar o rótulo aqui Porque esse foi um troféu É o primeiro da história Já isso aqui eu acho que eu vou tomar Entendeu? Hehehehe O hoje de hoje O sapato é uma noite Como um chai É forte É mais forte do que... Eu acho que tem mais de 40 graus isso daqui Pelo cheiro que é mais forte que cachaça 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 não pega fogo que eu já testei Esse aqui tá... Pega muito rápido Mas tô com preguiça de mostrar Deixa eu beber que é melhor Sabe aquela que... Puta é bom É bom Sabe a queimação que tem nessas outras aqui? Tá só na boca Mas na garganta passa E passa rapidinho Eu acho que é exatamente a sensação de... Ligar o fogo na colher lá que eu mostrei Acende e apaga, entendeu? Essa seria desse jeito Tem uns 50 graus aqui o bagulho E não é ruim É bom, é bom Não Quer falar? Para Guilherme, você vai morrer, meu Parou Eu gostei Isso aqui dá pra beber, pessoal Caralho, Fabio, o bagulho é bom mesmo Então é isso, pessoal Deixem aí seus comentários Se gostou do vídeo Dá aquele curtizinho assim, ó Ih, ó O bagulho tá... Tá pegando tudo Se quiser compartilhar com seus amigos Fique à vontade E se inscreva no canal Que vai ter muita coisa legal Falou, pessoal! Tchau, tchau!